Salve galera, Douglas Bullet e Nara com mais um vídeo aí para o canal de Life Arteira. A gente tá aqui galera com o clã aqui da Camp, tá? Pra gente fazer alguma missão aqui, beleza? Então se você tá chegando no canal através desse vídeo já se inscreva, seja muito bem-vindo. Pra carregar aqui, deixe seu like, sua avaliação no vídeo. Beleza, show de bola. Fazer aqui a bandeira. Aqui a galera do clã. Opa, deixa eu já... Beleza, show de bola. Ali é o Dan, mas tá indo na frente, vai ter metralhando todo mundo. Já era, eliminado. Eita, pega. Eu tô junto com o Dan aqui, mano. Ele tá matando todo mundo, em geral. Deixa eu já pegar esse aqui. Aí, show de bola, saca, galera. Fazendo treinamento aí, né mano? Eu desliguei aqui meu microfone aqui pra não... Pra não atrapalhar, tá? Show de bola. Opa, deixa eu pegar esse aqui. Voltar, correndo. Eu tô aqui do outro lado, mano. Vamo lá. Não, já tem um, já desativou. Já desativou ainda, beleza. Caramba, o cara tá lá em cima, velho. Aqui é o Dan, esperar ele, né? Olha lá, o cara vai atacar logo. Já era. Caramba, o cara tá atirando aqui em mim, velho. Pronto. Já era. Já tá desmontando aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Que tem um cara atirando em mim aqui nas costas. Já era. Eliminado também. Então, vamo pra lá. Eita, aqui o soldado. Pera aí, deixa eu passar correndo. Quer que eu desmonte aqui, mano? Mano, deixa eu tacar a cura aqui. Eita, pega. Caramba, mano. Eu tomei só uma, velho. Aê, show de bola. Já era. Já era. Já era. Bonito e elegante, mini. Galera, vai estar na descrição do vídeo aí o grupo do A6, beleza? Vai estar o nome também da campos pra vocês que estão entrando. E eu espero aí vocês no próximo vídeo. Valeu! e aí E aí E aí Obrigado.